Estimados amigos, camaradas, população do Conselho de Olhão, gostaria de vos saudar a todos, mas permitam-me que faça duas saudações especiais. A primeira, e já foi feita durante o ato simbólico de inauguração do Centro de Trabalho, de uma saudação e uma admiração pelos homens e mulheres militantes e amigos do partido que durante estes últimos dias deram uma contribuição inestimável para que pudéssemos abrir hoje a porta do Centro de Trabalho, com trabalho, com militância. E um segundo sublinhado, uma segunda saudação aos homens e mulheres que confeccionaram, organizaram e serviram esta nossa refeição com espírito militante. E num tempo em que muitas vezes se afirmam que os partidos são todos iguais, que os políticos são todos iguais, aqui está um belo exemplo de que no Partido Comunista a militância é feita para servir os trabalhadores e o povo e o partido e não para servirem a si próprios. E este é um elemento importante para demonstrar que não são todos iguais. Num quadro em que este partido se reforça, em que o nosso 20º Congresso apontou como grande orientação o reforço orgânico de intervenção da ação, de iniciativa do nosso partido, bem podemos dizer que com esta iniciativa aqui em Olhão estamos no caminho certo, estamos no reforço do nosso Partido Comunista Português. Reforço tanto mais importante, quando no plano internacional e no plano nacional nós vivemos horas de incerteza e instabilidade. Hoje, à escala planetária, o capitalismo está em crise, uma crise estrutural, mas não está agonizante. Encontrou na agressividade e na guerra, no intervencionismo, à escala planetária, a sua linha de orientação, visando aumentar a exploração dos trabalhadores e dos povos, procurando invadir, ingerir, intervir para servir os seus interesses. É uma situação perigosa, onde a guerra não está posta de parte. E por isso mesmo, esta situação contraditória, perigosa, que hoje vivemos, demonstra afinal que o capitalismo não é solução para a humanidade. que aqueles que vaticinaram a quando das derrotas do socialismo, daquela tragédia da destruição daqueles países socialistas, em que anunciavam que o capitalismo era a fase terminal das sociedades humanas, que não havia alternativa ao capitalismo, hoje é a sua própria crise a demonstrar que o capitalismo não é solução, que o capitalismo acentua as desigualdades, as injustiças, a exploração, recorrendo, se necessário, à guerra e ao conflito. Também no plano nacional, nós vivemos essa situação contraditória. Resultante das eleições de outubro de 2015, os trabalhadores e o povo português conseguiram um grande objetivo, derrotar o governo PSD-CDS. Governar esse governo que durante quatro anos infernizou a vida dos portugueses, cortando salários, cortando reformas e pensões, aumentando a carga fiscal, atacando os serviços públicos e as funções sociais do Estado, privatizando. Portanto, se tivessem tempo, tinham acabado com o resto. E o povo português lutou muito contra esta política e este governo. Foram quatro anos em que os centros de informação e decisão diziam aos trabalhadores e ao povo não lutem, desistam, isto é inevitável, tem que ser assim, conformem-se. Os trabalhadores e o povo lutaram sempre. E quando aliaram o seu voto à sua luta, o governo PSD-CDS foi derrotado, foi afastado nessas eleições. E é num quadro de uma nova relação de forças na Assembleia da República, em que se demonstrou na altura essa falaciosa tese, esse embuste, que era das eleições para primeiro-ministro, não há nem houve eleições nenhumas para primeiro-ministro, o que houve foi eleição de 230 deputados, onde PSD e ICDS estavam em minoria. Era preciso encontrar uma solução política. E nós, o Partido Comunista Português, assumiu claramente a ideia da derrota do PSD-CDS e que o PS só não formava governo se não quisesse. Um governo minoritário, um governo que não é de esquerda nem das esquerdas, um governo que não tem nenhum acordo interparlamentar, não. É um governo do PS que resulta da relação de forças na Assembleia da República. E nós, o nosso posicionamento foi derrotado a que foi o PSD e o ICDS. Era preciso, para além de uma nova solução política, encontrar resposta a problemas mais urgentes, mais sentidos, dos trabalhadores, dos reformados, dos pequenos e médios empresários, dos intelectuais, dos quadros técnicos. Era preciso uma resposta urgente. E essa resposta começou a ser dada. Nós, camaradas e amigos, valorizamos muito, valorizamos muito os avanços que foram alcançados. Com o fim dos cortes nos salários, com a reposição de direitos, com o aumento das reformas e das pensões, com o fim das privatizações, nós tínhamos a consciência que isto tinha um alcance limitado. Mas nós sempre consideramos que quanto pior, nunca seria melhor. Quanto pior, seria pior. E aquilo que encontramos foi a resposta a alguns problemas que levou a que os portugueses se sentissem mais tranquilos, com um sentido de esperança, tendo em conta que tinham deixado para trás o governo PSD e o ICDS. Sim, contribuições positivas. na reposição de salários, na reposição de direitos, no aumento das reformas e das pensões, que se vai sentir agora, mais, em agosto, na reposição e bonificação dos abonos de família, que se vai sentir agora, mais, em 15 de abril e noutra data posterior, na reposição das 35 horas, no fim de penalização dos pequenos e médios empresários, designadamente do IVA, do pagamento especial por conta, nas medidas em relação, por exemplo, à possibilidade gratuita dos manuais escolares para o primeiro ciclo do ensino obrigatório, para medidas que estão em fase de concretização, designadamente o abaixamento do preço da gasolina para os pescadores, que dentro em breve vai sair. São medidas, algumas delas aqui elencadas, bastante positivas. Mas nós tínhamos a consciência de uma coisa. É que eram avanços que deveríamos e devemos valorizar. O grande problema é que, hoje, Portugal está condicionado na sua perspectiva de crescimento e desenvolvimento económico. Enquanto o nosso país aceitar as imposições da União Europeia, enquanto o nosso país não renegociar uma dívida das mais altas do mundo, em que só em juros, não é em dívida, em juros, temos que arranjar por ano 8 mil milhões de euros, só para pagar os juros da dívida. Imaginem, cada um de vocês, imaginem, 8 mil milhões de euros resolviam os problemas todos do Serviço Nacional de Saúde. Ou, se quisermos, do ensino. Ou de investimento público no nosso desenvolvimento económico. Não podemos. Temos esse cutelo sobre a nossa cabeça de uma dívida brutal. E temos também as imposições que resultam do euro. Aqui há uns anos, venderam-nos a ideia de que Portugal ia ficar no poltão da frente. De que o euro levaria ao paraíso aqui no nosso país. Mas, camaradas, na altura e hoje confirma-se as prevenções do Partido Comunista Português. Porque não dava a bota com a perdigota. Como é que economias com um grau de desenvolvimento tão diferente, como a Alemanha e Portugal, por exemplo, como comparação, era a panela de ferro contra a panela de barro. Porque o euro foi bom para a Alemanha, foi bom para a França, foi bom para a Holanda, mas não foi bom para Portugal. porque as discrepâncias, os graus tão diferenciados de desenvolvimento, levaria, como levou, a que o nosso país, há mais de uma década, tem um crescimento rastejante. E nós precisávamos de crescer. Precisávamos de aumentar a nossa produção nacional, o nosso aparelho produtivo. É que Portugal, ainda por cima, tem possibilidades de se desenvolver pelos seus recursos, pelas suas riquezas, pelo seu povo, pelas capacidades que temos no plano da indústria, da agricultura, das pescas. Podíamos não ter possibilidade, estarmos condenados a ser um país pobre. Mas não. Portugal tem possibilidades de crescer e se desenvolver. Mas para isso, é preciso nos libertarmos dos constrangimentos que nos impõem à União Europeia. E este tem sido o drama. Cada vez que levantamos a cabeça, aí está a União Europeia a exigir, a cobrar medidas inaceitáveis. Vocês lembram-se, camaradas e amigos, que havia a chamada obsessão do déficit. A União Europeia impunha-nos se não baixássemos o déficit que nos multava, que nos sancionava. Bom, de uma forma até discutível, em que o governo do PS foi mais papista que o Papa, o déficit desceu. Desceu mais do que aquilo que era exigido pela própria União Europeia. Ficaram esses senhores descansados? Deixarmos em paz? Não. Agora vem inventar uma outra coisa, que é um procedimento à ameaça de sanção e de multa por falta de políticas macroeconómicas. Os palavrões que eles inventam para que os portugueses não percebam nada. Porque o que eles querem, isto traduzido em miúdos, camaradas, é que se volta a baixar salários em Portugal, se voltem a cortar as pensões e as reformas, se volta a privatizar serviços e funções sociais do Estado. É isto que eles querem. Depois usam estes palavrões para enganar. Mas o grande problema é sempre o mesmo. Podemos nós estar sujeitos a tudo? É que segundo a nossa Constituição, quem decide do futuro de cada país, incluindo o nosso, é o próprio povo. Não são os senhores da União Europeia. é o povo português que decide que caminho é que deve percorrer para conseguir uma política de desenvolvimento. E aqui, este é o problema central, é que o Partido Socialista não se liberta destes constrangimentos. Acha que é possível a quadratura do círculo, que é corresponder a avanços no plano dos rendimentos e dos direitos e simultaneamente submeter-se a estas orientações da União Europeia. Não dá a bota com a predigota. Isto tem de ser resolvido. Ou nos libertamos destes constrangimentos, ou então não é possível investir na justiça social, nos serviços públicos e funções sociais do Estado. Porque depois nós vemos aqui no Algarve as populações queixam-se com razão porque o Serviço Nacional de Saúde não dá resposta aos seus problemas. Vêm hoje nos jornais a dizer que os hospitais públicos aqui da região, por exemplo, em relação a dermatologistas, têm dois. Um já que se vai reformar e outro a meio tempo. Qual é o argumento? Não há verba. Pois não. Enquanto nós aceitarmos estes constrangimentos, nunca há verba. Por outro lado, também o próprio Partido Socialista não se liberta dos interesses do capital monopolista. Dito assim, assim com esta dureza e clareza é que acontece isso mesmo. Vejam o caso da banca. Os banqueiros tripodiam tudo. Têm elevado o setor financeiro ao fundo. Têm obrigado os portugueses a pagar com língua de palma aquilo que não tiveram culpa nenhuma. pois agora no caso do novo banco mais uma vez o governo do PS faz o negócio de entregar o terceiro maior banco do nosso país ao capital estrangeiro soberando a fatura para o povo português pagar. Estamos em desacordo. É preciso é que o Estado tendo em conta que tem lá dinheiro investido fica o banco um banco nacionalizado para dar resposta aos nossos problemas económicos. E também estes condicionalismos perante o capital monopolista perante os grandes interesses do poder económico veja-se o caso da legislação laboral. O Partido Socialista não está disposto a mexer um pé em relação às normas mais gravosas do Código do Trabalho que com o seu dedo diga-se mas fundamentalmente da responsabilidade do PSD e do CDS têm nas leis do trabalho uma posição clara de injustiça particularmente em relação à contratação coletiva em relação aos direitos dos trabalhadores. Porquê? Porque é que o Partido Socialista não avança? Tinha a seu favor a Constituição da República porque eu lembro-me fui deputado constituinte quando se confrontaram os constituintes se confrontaram entre os direitos dos trabalhadores e o poder económico os constituintes não lavaram as mãos tomaram uma opção do lado dos trabalhadores dos que menos podem e menos têm da parte mais desfavorável e o governo o que está a fazer é pôr-se do lado dos mais fortes dos poderosos contra os mais fracos que são os trabalhadores não aceitamos isto é preciso repor direitos e repor interesse dos trabalhadores e é por isso que há esta contradição hoje no nosso país num caminho que se estreita num caminho em que nós persistimos em dar a nossa contribuição para fazer o melhor cada avanço pequeno que seja para nós é importante porque é importante para os trabalhadores e para o povo mas isto tem de se resolver e por isso nós defendemos uma política alternativa patriótica e de esquerda uma política que joga abertamente no aumento da produção nacional do nosso empério produtivo para criar mais emprego para combater as injustiças criar riqueza e distribuí-la melhor porque é outro problema aliás acho que o PS devia ler o relatório da Organização Internacional do Trabalho não é preciso ouvir-nos ouça o resultado do relatório da OIT em que diz que os trabalhadores portugueses foram os que mais perderam na distribuição do rendimento ou seja 60% vai para o capital 40% vai para o trabalho e por isso mesmo quando apresentamos esta justa luta por valorizar os salários as pensões e as reformas tem a ver com a situação de injustiça que neste momento existe e se o PS quer afirmar-se como de esquerda e como solução do governo deveria responder aos problemas dos trabalhadores e do povo e não responder aos interesses do capital e não há muitos há muitos cidadãos há muitos amigos que nos dirigem valorizando até a nossa posição a nossa atitude as nossas propostas mas depois dizem-nos vejam lá se aguenta o barco nós não estamos para a rotura pela rotura mas dizemos claramente que o primeiro e principal compromisso é com os trabalhadores e com o povo e não com o Partido Socialista contem sim com a nossa proposta a nossa iniciativa a nossa campanha contra a precariedade que hoje aflige centenas de milhares de jovens de trabalhadores com vínculos precários nós aqui estamos para lutar contra a submissão ao euro contra as políticas e os constrangimentos da União Europeia nós aqui estamos dispostos a mobilizar para a luta os trabalhadores ninguém pense que a luta foi dispensada nesta nova solução política façamos camaradas do dia primeiro de maio uma grande ação de luta dos trabalhadores portugueses demonstrando que é possível avançar desde que respeitados e cumpridos os direitos de quem trabalha temos outra batalha que aqui já foi referida pelo Sebastião a batalha das autárquicas nós estamos profundamente confiantes sobre este nosso lema da honestidade do trabalho da competência nós não somos prefeitos há bons autarcas em todos os partidos a grande diferença está no projeto o projeto do trabalho da honestidade de competência de homens e mulheres eleitos para servir o povo de homens e mulheres eleitos que não vão para o poder local para servir a si próprios para dar resposta aos anseios das populações para que durante este período os portugueses percebam da importância que tem votar na CDU é que cada voto que foi colocado na CDU aqui em Olhão e no país foi um voto quem o deu deve-se sentir recompensado o meu voto foi respeitado aqui em Olhão no país a CDU soube cumprir a responsabilidade do peso desse voto que lhes foi atribuído e também e também a importância que tem do reforço da CDU nestas eleições autárquicas não tínhamos ilusões que o governo minoritário do Partido Socialista se tivesse sido um governo maioritário nem metade dos avanços nós tínhamos conseguido foi a influência o peso do PCP e também do Partido Ecologista aos Verdes que levou à conquista de avanços de reposição de rendimentos e direitos quanto mais força tiver o PCP quanto mais força tiver a CDU mais fácil é a nossa luta para conseguir uma vida melhor para quem trabalha ou trabalhou este é o grande desafio que está colocado é termos a ideia da importância que tem um voto na CDU de ser colocado como força alternativa força do poder local democrático força de esquerda a única força de esquerda no poder local com o projeto com este lema tão importante de trabalho honestidade e competência e estamos confiantes sim estamos confiantes porque são muitos aqueles que nos dizem não sou do seu partido gosto muito de ouvir gosto muito das vossas propostas desta vez para a Autarquia vou votar na CDU pois o voto é sempre útil para quem o recebe mas neste caso concreto o voto é útil também para quem o dá porque sabe que o seu voto será respeitado e cumprido na defesa dos seus interesses e direitos e é neste quadro neste misto de inquietação tendo em conta a situação internacional e a situação nacional mas também de confiança que nós vamos travar esta batalha com um grande espírito de confiança no futuro inauguramos o nosso centro de trabalho uma casa de partido tem um significado profundo hoje como é sabido a comunicação social dominante tem uma referência à direita e quando não tem à direita tem alguém que faz da concorrência ao PCP o caminho não temos a comunicação social dominante mas temos uma coisa que eles não têm que é a organização que é este espírito de militância que é este espírito fraterno de um partido diferente de homens e mulheres unitários sem partido que se veem que se reveem na CDU isto é uma vantagem imensa por isso temos confiança neste quadro de preocupações é verdade mas como dizia aquele poeta popular aqui do Conselho Limítrico de Lolé dizia ele vós que lá do vosso império prometeis um mundo novo cuidado com o pó do povo crer um mundo novo a sério viva a CDU viva a PCP viva 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 viva